E aí turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de Geografia, dessa feita para você aluno da segunda série do Ensino Médio. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de Geografia na Rede Estadual do Estado do Acre. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, contribuindo com a sua aprendizagem. Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje é tipos de indústrias. Se você perdeu a aula anterior, que era Revolução Industrial, dá uma olhada na aula anterior para você entender melhor a questão dos tipos de indústria, porque hoje a gente vai falar sobre cada uma delas. Quais são os tipos de indústrias? Quais as características de cada uma delas? Prontos? Então vamos lá. Nós temos aí indústrias, as indústrias se dividem, quanto a forma de produção nós vamos ter, em relação à forma de produção, as indústrias extrativas. Quando se fala de indústria extrativa, o nome já está dizendo, são aquelas que extraem o produto ou da floresta, ou do solo, ou do fundo dos oceanos e mares. Elas extraem o produto em estado bruto para passar para outras indústrias, como por exemplo, a retirada do carvão mineral, petróleo do fundo dos oceanos, o látex da seringueira, o óleo da copaíba, por exemplo, ou de outras plantas medicinais. Todos esses tipos de indústrias se encaixam nas indústrias extrativas. Tranquilo até aí? A indústria de beneficiamento, ela vai pegar o produto e beneficiá-lo para passar para outra empresa, como por exemplo, a indústria de couro, né? Vai pegar o couro lá do animal, ela vai limpar esse couro, trabalhar esse produto e passar para outra empresa, como também as de alimentos, as de grãos. Recolhe o grão, limpa o grão e manda para outra empresa. Então é chamado de indústria de beneficiamento. Legal, né? Esse tipo de indústria, cada uma fazendo sua função, cada uma fazendo seu papel. Aí a indústria da construção, essa é a mais fácil de identificar. A indústria da construção trabalha na questão da construção civil. Tem empresas que vivem disso, né? Constrói prédios, escolas, ruas e tudo, né? Então isso se encaixa na indústria da construção, que vai contratar operários para trabalhar aí nessa parte da construção, desde o engenheiro até o pedreiro, aquele que vai fazer o trabalho pesadão. Então isso aí entra a indústria da construção. A construção civil, por exemplo, é um exemplo, tá? A indústria de transformação, ela é bem parecida com a indústria de beneficiamento. Ela transforma uma matéria-prima em outra. Nós temos um exemplo aí, o automóvel. Ele pegou aí os metais, já pronto, né? E transforma aí num automóvel. Confecciona um automóvel, ou uma moto, ou outros eletrônicos aí, ou outros eletroeletrônicos, eletrodomésticos e assim por diante. Então se encaixa aí a questão da indústria de transformação. Tranquilo? Indústria quanto ao uso da matéria-prima e energia, ou seja, em relação ao tipo de matéria-prima empregada e o tipo de energia empregada, nós vamos ter alguns tipos de indústrias também. Por exemplo, indústria leve. Quando fala de indústria leve, é aquela indústria de produtos que não tem uma grande durabilidade, como a indústria de alimentos, medicamentos, por exemplo, né? Que vende água, que vende essas coisas que o consumo do dia a dia é um consumo mais rápido, com uma pequena durabilidade. São chamadas de indústrias leves. E a indústria pesada, ela trabalha na confecção de produtos mais pesados, como por exemplo a construção de um navio, né? Um transatlântico aí, uma coisa assim. Aquelas máquinas mais pesadas. Então é chamado de indústria pesada. Então nós vamos ter a leve e a indústria pesada, ok? E nós já temos mais outros tipos ainda. Quanto ao destino da produção, podemos classificar a indústria em bens de produção e bens de capital ou bens de consumo, que é bem parecido também com as anteriores. Se você analisar a questão do beneficiamento, a de transformação, elas vão aparecer aí novamente nessa questão dos bens de produção, bens de capital ou bens de consumo. Na realidade, o que importa é que nós temos aí vários tipos de indústria e cada dia vão crescendo mais essa produção industrial. E é importante quando um país consegue se desenvolver na questão da produção industrial, principalmente quando ele consegue exportar esses produtos. Porque é melhor vender do que comprar. Um produto que sai do seu país, ele é mais valorizado, né? Ele traz ganhos para aquele país, tá bom? Nós vamos ter a indústria de bens de produção, que elas podem ser de bens de consumo, né? Como aí nós temos aí os exemplos aí, alimentos, automóveis, né? Aí também entra como bens de consumo, que elas podem ser de bens de consumo duráveis e não duráveis. Como eu citei lá atrás, quando eu dei aquele exemplo da indústria leve, lembra? Pois é, quando eu falo de indústrias de bens de consumo duráveis, são aqueles como carro, automóveis, navios, aviões, são bens de consumo duráveis, leva bastante tempo para acabar. E bens de consumo não duráveis são o que nós consumimos diariamente. Produtos de limpeza, alimentos, medicamentos, líquidos, né? Que nós consumimos também. Tudo isso aí entra como bens de consumo não duráveis. Então, para você entender, a indústria de bens de consumo, ela vai se dividir nessas duas. Duráveis e não duráveis, tá bom? E nós vamos ter as indústrias tradicionais. Olha, apesar do avanço tecnológico que vem passando aí, que nós estamos vivenciando aí na terceira revolução industrial e na quarta revolução industrial, nós vamos contar ainda com as indústrias tradicionais. Elas não saíram do ramo. As indústrias tradicionais são aquelas que ainda contam com uma grande quantidade de mão de obra. Que ainda se utiliza muita aquela questão de fazer manualmente alguns produtos, alguns acabamentos. Nós estamos vendo aí o exemplo de uma indústria na produção de sapatos, né? E do outro lado aí na produção de roupas. Esse tipo de indústria, ele ainda utiliza de forma tradicional aquela mão de obra, onde a pessoa termina os acabamentos à mão, costurando sapato, fazendo bolas de futebol. Essas coisas onde eles ainda contratam uma grande quantidade de mão de obra. Apesar de que muitas dessas indústrias já tentam evoluir um pouco, partindo para a questão de utilizar alguma tecnologia na confecção de seus produtos. Mas elas ainda funcionam como indústria tradicional. Nesse ramo ainda podemos contar com elas, tá bom? E se eu tenho as tradicionais, nós vamos ter as indústrias de alta tecnologia, que são as indústrias da terceira revolução industrial, que utilizam aí tecnologia de ponta, desde o início da produção até o final. E essas indústrias de alta tecnologia produzem em grande escalas, principalmente para exportação. Nós vamos ter essa indústria em todos os setores aí, até no campo, né? Essas indústrias com tecnologia para o desenvolvimento, para o plantio. Então, essas indústrias desenvolvem tecnologia que também são vendidas para outras empresas, para outras indústrias também, ok? O que dá para observar em relação a esses tipos de indústria? Que uma também depende da outra, elas estão interligadas. Mesmo a tradicional, como eu citei anteriormente, ela vai depender um pouco da tecnologia, de usar um pouco de tecnologia. Então, ela vai precisar de alta tecnologia. E assim por diante, como a de beneficiamento precisa da indústria extrativa, né? Para extrair o produto, para que ela consiga beneficiar esse produto, passar para uma outra empresa até chegar ao destino final. Então, o produto que nós consumimos até chegar até nós, ele passa por várias etapas. Vamos avaliar o conhecimento de hoje? Vamos ver se você entendeu a aula de hoje? Vamos praticar? Vamos lá. Primeira questão. O setor industrial tem se modernizado, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, como robôs e equipamentos de grande precisão. No entanto, alguns segmentos da indústria não possuem grandes aparatos tecnológicos. Marca a alternativa que corresponde ao tipo de indústria que utiliza pouca tecnologia no processo de produção. Qual é a indústria que utiliza pouca tecnologia? Vamos lá. Letra A, indústria moderna. B, indústria de ponta. C, indústria tradicional. Letra D, indústria de bens de consumo. Letra E, indústria de bens intermediário. Qual é a indústria que não utiliza muita tecnologia aí? Pouquíssima tecnologia. Dá mais uma olhada. Vamos ver se você acerta. Você marcou a indústria tradicional, você acertou. Nós acabamos de falar sobre ela, né? As indústrias tradicionais possuem pouco recurso tecnológico em seu processo de fabricação. Utilizam máquinas pesadas e muita mão de obra. Vocês viram na foto, né? Parabéns para você que acertou. Vamos fazer mais uma? Vamos lá? O segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor, a partir de bens provenientes das indústrias de base ou de recursos ligados à agricultura, E, letra A, indústria de bens de consumo. B, indústrias extrativas. C, indústria de bens de produção. D, indústria de equipamentos. E, indústria de transformação. Dá mais uma olhada. Capricha aí para você acertar. Acredito que você vai acertar novamente. Vamos lá para a resposta? Bom, se você colocou aí a indústria de bens de consumo, você acertou, né? As indústrias de bens de consumo, também chamada de indústrias leves, têm sua produção direcionada para o mercado consumidor. Elas podem ser de bens duráveis e bens não duráveis, conforme eu falei para vocês na aula de hoje, no exemplo de hoje que a gente deu lá atrás no início da aula, ok? E é isso, gente, que eu tinha para vocês na aula de hoje. Você quer continuar praticando? Você quer fazer outras questões para ver como é que está o seu conhecimento na área sobre os tipos de indústria? Entra na plataforma Eduque, você vai encontrar a aula de hoje e vai encontrar outras questões para você estar praticando. E obrigada a você que mais uma vez assistiu a minha aula até o final. Espero que você continue assistindo as minhas aulas e espero continuar contribuindo com a sua aprendizagem. Espero encontrá-los em outras aulas, se Deus permitir. Fica na par de Deus. Um forte abraço a todos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho